Aí ó, brasileiro de todo lugar, né? Bom dia, vocês estão de onde? De São Paulo. De São Paulo, capital? De Inferior. Inferior, é de Curitiba. Vocês estão ao vivo, tá? Eu sou de Brasília. Tudo bom? Vocês estão aproveitando? Já vieram só pra cá ou foram em Bruxelas já? Nós ainda vamos pra Bruxelas. Bruxelas, bom, viu? Bom, pode ir. Arquitetura top. Fizemos todo um review lá no YouTube. Qual que é o canal de vocês? É Gosto do Gordo. É de comida, é mais. Ah, mas eu não vou seguir agora. É o Gosto do Gordo. A gente faz o Tão Blog, né? Aí é meu câmera e a gente vai pelo celular mesmo. A gente vai fazer live. Vamos seguir vocês. Chama Gosto do Gordo. É. Do Gordo do Gordo. Vamos seguir vocês. Tamo junto, gente. Valeu, valeu. Valeu, valeu.